ORAÇÃO DA NOITE 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 Compartilhe irmãos esta oração, envie para amigos e familiares no teu whatsapp e no teu facebook Se inscreva no canal, aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e você vai orar conosco pela manhã, à tarde e à noite, todos os dias Se você quer abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo O nosso muito obrigado por você fazer parte da nossa família Deus Esteja comigo Esteja com todos nós Eu quero sentir a tua presença na minha vida Senhor Tira toda a preocupação, ansiedade, tudo que possa querer atrapalhar a minha noite de descanso Blinda meu corpo, blinda meu espírito, minha vida, minha família, meus filhos Blinda, Senhor, a minha casa, o meu quarto, a minha cama Oh Deus, diga sim, irmãos Eu sou uma pessoa abençoada Acolhida por Deus Deus me ama E Deus quer o melhor para a minha vida Aqueça a minha vida, Deus Me acolhe, Senhor, nos teus braços Uma boa noite Fiquem todos na presença de Deus Orando e agradecendo a Deus por tudo Fiquem todos na paz do Senhor Amém